Então, em geral, essa dormência na ponta dos dedos, que é relacionada com os taxanes, o pacto taxel e o doce taxel, ela tende a sumir com poucos meses, tá? Dois a três meses, tá? Poucos assim. Dá pra incomodar, né? Dois, três meses. Quando fica por um período maior, é interessante você conversar com o teu médico. Talvez você tenha ficado com alguma coisa residual que precise de tratamento, tá? Eventualmente, você pode fazer alguns medicamentos pra melhorar essa dormência na mão. Tem gente que faz a acupuntura também, que diz que melhora um pouquinho, tá? Eu nunca tive nenhum caso, nenhum, particularmente, que eu usei a acupuntura. Mas pode acontecer de ficar mais tempo. E aí você tem que conversar com o seu médico pra ver qual vai ser a melhor maneira de tratar esse efeito. Porque bem, durante o tempo você aguenta, né? Mas se ficar muito tempo, acaba incomodando muito aquilo, né? Se ficar lembrando daquele negócio o tempo todo. Então, converse com o seu médico aí e veja qual é a melhor maneira de controlar essa dormência. E aí você tem que ver, né? O que é isso?